Bem, gente, eu fui pra médica, tá? Eu fui pra médica, mostrei a ela o exame e ela disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos... Ela veio me falar de uma doença, eu disse, não, não tenho, não tenho problema de pele, não tenho problema com alimentação, não tenho. O que eu tenho, é o que eu sinto, é uma dor nos ombros, às vezes, uma dor nos pulsos, no joelho, essas coisas, assim. Mas nada muito alarmante, sempre eu acho que é por conta da academia, por conta que deu um jeito, alguma coisa. Então, ela me passou uns exames, eu fiz e voltei lá pra poder mostrar aqui os exames. Vamos lá. Ela me passou um exame chamado VHS, eu acho que é pra saber se você tem alguma infecção, alguma coisa, até se você tiver uma gripe, acusou. Eu fiz esse exame dia 24 de julho e eu tive uma gripe no mês de junho, mais ou menos, dia 24. Até o mês que você tem uma gripe, ele acusa. Então, deu positivo, ele deu 27, é pra dar até 20. Mas, isso aqui não é nada alarmante, não. Se fosse outra coisa, daria, assim, bem mais alto. Eu fiz o fator reumatoide, deu não reagente. Eu fiz o anticoagulante lúpico. Esse deu um pouquinho alterado, como vocês podem ver. É pra dar até 120, ele deu 160 e o outro 148, né. Esse daqui, eu não sei direito o que é, eu também não fui pesquisar, não. Eu fiz esses exames, assim, de alfa-1, alfa-1, antitripicina, deu 105, os outros aqui, deu não reagentes. Eu fiz anti-SSA, esses anti-SSA, anti-SSBLA, esses são exames pra descobrir uma síndrome de Isjogren, acho que é alguma coisa assim o nome, mas deu todos negativos, que são doenças auto-imunas. Então, ela passou um conjunto de exames pra poder tentar descobrir o que é que eu tenho. E eu fiz de novo o FAN, né, que é o fator antinuclear, que é aquele outro que eu tive positivo, que foi 1 para 80. mais ou menos o quê? Um mês, mais ou menos, menos de um mês, deu negativo. Então, ela não deu, né, não sei, não sei. Eu sei que quando terminou aqui, eu só tive o quê? 1 positivo do fator, do FAN, no exame anterior, 1 para 80, e tive um anticoagulante lúpico, um pouquinho alterado, que também deu positivo. E aí, ela simplesmente olhou na minha cara, né, e disse assim, ela... Daiana, é o seguinte, você tem lúpus. Eu fiquei assim, parada, porque pra você receber uma notícia dessa, sabe, eu fiquei... Eu fiquei com vontade de chorar na hora, mas eu não chorei. E eu fiquei pensando, como assim? Como que eu tenho lúpus e não tenho sintoma? Eu não sinto nada. Aí ela disse que as minhas percas... Ela disse que o lúpus, ele fica mais ativo em mim quando eu tô grávida. Que faz subir minha pressão, realmente minha pressão subiu, minha proteínura deu alterada quando eu tava grávida. E ela disse que leva um aborto. E eu fui até depois, eu fui dar uma pesquisada, realmente, ele causa abortos antes das 10 semanas, aí eu tive um com 6, 7 semanas, né, e causa aborto também, acho que antes das 25 semanas, por aí. E aí eu perdi com 20 semanas. Então, se encaixa, né? Até aí, eu fiquei até conformada, assim, mas depois eu fui pesquisar, eu entrei em grupos de WhatsApp, no Face, e vi que eu não tava bem naquele conjunto. Eu vi aquelas mulheres tão sofredoras, e eu tão normal, que eu fiquei, não, tem alguma coisa errada. Ela me passou esse remédio aqui, ó. É o Reuquinol, pediu pra mim, já que eu tô querendo engravidar, eu fosse tomando esse remédio. E aí, eu fui tomar. Eu tomei esse remédio, eu acho que por uns 3 meses, por aí. E eu me senti muito mal, o primeiro mês, foi horrível. Tanto que eu comecei a tomar em agosto, e eu senti a tontura. Eu senti a náuseas, eu vomitei, eu fiquei com diarreia, eu ficava tonta, eu não queria comer. Olha, foi horrível. Eu almoçar e ir pro trabalho, e ficar lá, passando mal, vontade de vomitar, querendo desmaiar, fraca, mole. E eu não tinha muita disposição. Então, quando deu 7 de setembro, no dia 7 de setembro, como era feriado, eu fui pro hospital, né, do plano. Relatei isso pra médica plantonista, falei que tava tomando esse remédio, e que não sabia o que que tava acontecendo. A médica disse que era simplesmente reação. Eu também tava, eu comia, eu sentia como se eu estivesse com problema de gastrite. Tava dando aquela... Eu arrotava, às vezes parecia que saía um ácido, chega e esquentava a minha garganta. E minha barriga, sei lá, ficava dolorida, tudo que batia dentro... Eu não sei explicar, mas parecia que eu tava com gastrite. E aí a médica plantonista me receitou isso aqui, esse remédio é pantaprazol, tomar um comprimido em jejum pela manhã. Eu não tomei. Eu não tomei, eu não gosto de tomar remédio. Eu não tomei, e até porque ela disse que eu esperasse, né, eu tomar um mês. Sim, voltando. Então pronto, ela me passou esse remédio, pediu pra mim usar protetor solar. Né? Eu nunca, gente, eu só uso protetor solar quando eu vou pra praia, pra uma piscina, pra uma viagem, assim, de moto. Só. Eu não costumo usar protetor solar. Então eu muito... Dei saber usar. Fui na farmácia, eu mandei manipular esse protetor solar, assim, porque é com base, né, pra maquiagem. Porque eu fiquei pensando, vou passar um protetor solar, aí vou passar mais a maquiagem, vai ficar aquele... Um quilo de maquiagem na cara, vai craquelar tudo, não vai. Então eu vou pedir pelo menos um protetor solar com base. E... Eu fui sair no sol, uma vez, com esse protetor solar. Eu já tomando já o remédio, tudo direitinho. Mas eu senti o meu rosto queimar, assim, parecia que tava levantando, assim. Queimando isso aqui todinho do meu rosto, essa área aqui. Doía. Doía, assim, ardia. E eu notei que meu rosto, nessa área aqui, ele é sensível ao toque. Agora não, não tá nem tanto. Mas ele era sensível. Parecia que eu tinha me exposto muito ao sol. E tava, assim, ardidazinha. Só que não ficou. Não ficou nada vermelho. Mas de pegar, assim, de sentir aquela pele dolorida, eu sentia. Então, eu fui ver, né, aí vi que algumas coisas estavam se ligando com o lúpus. Então, eu dei mais uma atençãozinha. Aí eu peguei... Eu tô usando esse daqui só quando eu saio de casa. Eu saio de casa de seis e pouco. Então, eu uso só pra ir pro trabalho, pra pegar aquele sozinho. Mas também eu comprei e vou usar. Aí depois, eu comprei esse daqui, da Anassol. De fator 70. Ele é pro rosto. Eu gosto muito dele. Ele dura bastante. Ele é 60 gramas. Mas ele é muito bom. Aí eu também comprei... Esse aqui é pro rosto. E esse aqui é pro corpo. Aí esse aqui eu comprei fator 50. Ele já tá acabando. Já comprei até outro. É... Muito bom também. Eu gostei dele. É... Como eu viajei... E esse daqui tava acabando. Esse daqui tava na promoção. Aí eu peguei e comprei. Ele é pro rosto e pro corpo. E... É fator 70. Pronto. Aí eu vou usar esse daqui. É da Nivea. Também muito bom. Um cheirinho assim, bem gostosinho. Uma texturazinha bem boazinha. Bem boazinha de se passar. Eu tô usando. Tô gostando. Mas resumindo. Eu não gostei da médica. Eu não gostei dela ter chegado e ter tirado conclusões assim. Eu não me senti convencida que eu tenho lúpus. Então eu voltei pro meu ginecologista. Que foi com ele. Que eu tive o meu... Primeiro exame positivo. E falei a ele. Aí ele disse assim. Procure outra médica. Outro médico. Eu disse. Meu plano só tem essa médica reumatologista. Aí ele falou que faz o seguinte. Vai pra esse médico aqui. Que é um médico de sangue. Que também cuida de lúpus. Então eu fui. Pra esse médico. Aí eu peguei e mostrei os exames a ele. Ele disse que não. Que eu não tenho lúpus. Ele disse. Como é que você tem lúpus? Dá um positivo e dá um negativo. E primeiro. A maioria da população. Tem o FAN positivo. E não quer dizer. Que a pessoa tenha lúpus. Ou que tenha qualquer outra doença autoimune. E que se não fizer esse exame. Nunca ia descobrir. Então assim eu fiquei. Ah. Mais tranquila. Ele disse assim. Eu tenho 1 pra 320. E não tenho lúpus. Ele é hematologista. Eu tenho 1 pra 80. Esse exame se eu não me engano. Ele é 1 pra 40. 1 pra 80. 1 pra 160. 1 pra 300 e pouca. E aí vai aumentando. 600 e tanto. 800 e tanto. Foi aumentando. Então eu vi com o meu trabalho do comecinho. Então eu fiquei mais tranquila. E aí eu fiquei. Mais um anticoagulante lúpico. Que deu alterado. Que ela disse que aquele exame ali era o do lúpus. Aí ele disse. Esse exame aqui. É também uma doença autoimune. Então. Por tudo que eu contei a ele. De tudo que aconteceu comigo. Ele achou mais provável. Eu ter. Uma doença chamada SAF. Do que o lúpus em si. O SAF. É como se fosse derivado do lúpus. Eu acho que é como se fosse não. É derivado do lúpus. Só que. É como se fosse. De uma forma mais branda. Ele não aparece o lúpus. O lúpus é. É do. Nas articulações. É prejudicar os rins. Alguns órgãos. O sangue. A pele. Esse não. Esse. Ele parece que causa. Ele não quis explicar. Pra mim. Isso já foi algumas pesquisas que eu fiz por alto na internet. Ele não quis explicar. Porque ele disse que só vai entrar no assunto. Quando tiver os resultados dos exames. Porque não adianta ele me falar. Eu me assustar. E no final eu não ter nada. Se Deus quiser não vai dar nada. E aí ele disse assim. Olha. Por via das dúvidas. Você vai fazer um exame em outro laboratório. Eu tive que viajar. E eu moro no interior do Rio Grande do Norte. Em Açu. É 210 quilômetros da capital. E eu tive que viajar pra Fortaleza. Que é mais. Bem 800 quilômetros de distância. Pra poder fazer esse exame. Esse exame vai ser o tiranteima. Você vai sair de lá. Ou com sim. Ou com não. Do que é que você tem. E eu fui. Eu paguei 367 reais de exame. Mais os 400 reais de passagem e alimentação. Mas eu fiz os exames. E os resultados vão sair agora dia 27 de novembro. E dia 4 de dezembro. Eu já tenho consulta com o médico. E a partir daí. Eu vou saber. O que eu tenho. Ele me explicou. Que se eu tiver SAF. Eu vou ter que tomar as injeções na barriga. Todos os dias. De heparina. Ou de um outro remédio. Que eu me esqueci o nome. Eu sei que dá um gastozinho bem considerado. De injeção. Mas eu disse. Talvez consiga pelo SUS. Mas parece que essa doença. Ela causa tipo trombose. Parece que é mais fácil o sangue coagular. Pode dar embolia pulmonar. E causa a morte fetal. Por isso que tem que ficar tomando. Essas injeções na barriga. Para poder. Não ocorrer nenhuma perca. Nem minha. E nem da do bebê. Então é isso. Eu vou para esse médico. Que é hematologista. Vou para ele novamente dia 4. Quando saem os restados dos exames. Eu vou mostrar ele. E daí eu já vou saber. Porque eu estou querendo engravidar. Eu não estou querendo perder novamente. Então. Que eu tenho. E sei. Isso eu já sei. Eu perguntei ao meu médico. Será que foi o lúpus que causou isso? Será que foi só o SAF? Que causou isso? E eu não tenho incompetência do colo? E eu não sabia? Aí ele disse que não. Que provavelmente eu tenho os dois. Agora eu tenho que saber qual dos dois. Que a incompetência. Isso é de certeza. Porque o lúpus ou o SAF. Ele mata a criança dentro do útero. Ele não causa o parto prematuro. Como foi o meu caso. Ele mata. Como matou o primeiro. Porque aí eu tive um aborto. Meu corpo expulsou. Porque viu que não desenvolveu. E aí ele causa trombose. Pode ser na placenta. Pode ser no cordão umbilical. Que aí faz ter aquela criança com baixo peso. Não passa nutrientes direito. Então. Acaba tendo uma morte intrauterina. Mas aí tomando os medicamentos. Ele me falou. De tomar esse. De tomar parina. E tem uma outra injeçãozinha. Mas não está me fugindo o nome dela agora. Mas quando eu gravar o próximo vídeo. Provavelmente já vou saber. Porque eu já esperei tanto. Para engravidar. Porque a partir do momento. É isso que está me pedindo. Eu acho que não é nem tanto. A questão de formatura. Porque como já está. É até três meses. Que eu tenho que fazer a cerclagem. Então não me impede de eu engravidar. Agora vou fazer a cerclagem em fevereiro. Em março. Então. A partir do momento que o médico disser. É agora. Pode tentar. Eu vou tentar. Então é isso gente. Até o próximo vídeo. Assim que. Eu for para o médico. Que é dia 4 de dezembro. Eu vou tentar fazer um esforço. Esforçozinho. Para vir gravar para vocês. Para vocês saberem o que. O que foi que ele falou. Tá bom. Até mais. Até o próximo. Muito obrigada. Tchau.